O Grupo Atarde e o Anota Bahia realizam. O Bahia Meet Agro Negócio vem pra jogar luz acerca desse tema, desse segmento tão importante. Com muita alegria e satisfação que o Grupo Atarde recebe todos vocês aqui. Em primeira mão a gente anuncia o Atarde Agro, a retomada do Atarde Agro em todas as plataformas de conteúdo. Um espaço dedicado 100% a esse tema de grande relevância, que é um pilar de geração de riqueza, economia e emprego na história do nosso país. E tenho falado por onde eu ando, no Brasil, que hoje o estado da Bahia é o estado com o maior potencial de crescimento do agronegócio do Brasil. E nesse momento estamos discutindo a fome zero em como fazer melhor ou agirmos melhor pra evitar a fome no nosso país. Manter um maior cuidado nos desperdícios que começam lá na nossa base produtiva e perpassam no comércio, na indústria, em toda a cadeia do agro. E o tamanho da nossa indústria, o Brasil, é que tem a maior indústria completa do Ocidente. E uma dimensão da indústria mundial, ela é maior que a automobilística e duas vezes maior que a eletroeletrônica. Então a cadeia do algodão é grande. Nós transformamos isso com conhecimento, tecnologia, organização. Hoje nós plantamos 1 milhão e 600 mil hectares e produzimos 3 milhões de toneladas. A IBA é uma entidade que tem 1.300 associados. Nós temos parcerias com o governo do estado, com mais de nove prefeituras do oeste. Nós recuperamos mais de 70 nascentes. Temos mais de 230 catalogadas. Em julho levamos 30 juízes do oeste baiano num convênio que fizemos com a Unicorp. Pra treiná-los em direito e agronegócio. E explicou pra eles como é produzir mais sem você degradar o meio ambiente. Como é produzir mais, sendo mais eficiente, aplicando ciência. E a Carminha tem feito esse papel junto conosco, de apoiar cada medida que a gente vem adotando. Que é levar pro produtor conhecimento executivo, pra ele, porteira pra dentro. Estamos vivendo hoje, principalmente em regiões bastante desenvolvidas, alta tecnologia, que trabalha a sustentabilidade em todas as formas possíveis. Preservando a nossa história e mais do que isso, garantindo dignidade pra aquele que mais precisa, que é o povo baiano. Legenda Adriana Zanotto